Tarde, haha, vamos almoçar. Yame, pouquinho, carne, pouquinho, arroz, pouquinho, considerando que eu comia muito pouquinho, repolho, quiabo, que maravilha, ó, dietão, para emagrecer e diminuir o buchão, nada de encher o buchão, fácil não, cara, eu tô indo, mas vou te falar, não é fácil não, não é fácil, não é fácil, é uma agonia da porra na mente, a mente tá, a gente aperta, o negócio fica, comida, 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 cê é doido, vai tentar medir outro, vai dar pra lá, mô, cê é doido, apertar não dá assim não, não dá regue não, mas tô indo, tô, tô indo, reclamando, contrariada, refletir muito, quando a gente passar fome a gente pensa assim, a gente come por exagero, é foda, velho, mas é questão de saúde mesmo, mas vai ter vídeo brincando, sorrindo, daqui a pouco eu mando um vídeo legal, mas por via das dúvidas, né, segue lá no Instagram, se inscreve lá no YouTube, dá joinha, compartilha, faz comentário que eu respondo quando tiver um tempinho, claro, que eu também trabalho, e é isso aí, tô firme e forte, quase desistindo. E aí E aí E aí